Muito bem, você sabia que a estação, a estação de tratamento de esgoto aqui de Bauru, falamos ontem a esse respeito, né? Você sabia que, olha isso, teve que ser aberto um inquérito policial. Polícia Civil de Bauru, a pedido do Ministério Público, pretende investigar possível crime de prevaricação nas obras da estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa. Só pra você ter uma ideia, o delegado responsável não descarta a possibilidade de chamar pra prestar depoimento o ex-prefeito Rodrigo Agostinho, que inclusive pode ser, é possível sim, que ele, Rodrigo Agostinho, seja candidato a prefeito esse ano aqui em Bauru. Isso é, existe essa possibilidade. Pois bem, agora o negócio vira caso de polícia. Meu Deus. Vamos bater um papo com o Leandro Marques, que nesse momento está na delegacia, está lá, enfim, vai entender com a Polícia Civil, né, Leandro? O que deve ser preferencialmente o rumo dessa investigação. Pelo jeito, é apontar a existência, ou não, do crime de prevaricação, Leandro. Seja bem-vindo. Oi, Colinho. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que está com a gente aqui no Balanço Geral. A investigação é nova, inclusive nós estamos ao vivo aqui na Central de Polícia Judiciária, onde o delegado responsável por essa investigação trabalha há pelo menos aí uma semana. Esse pedido foi feito pelo Ministério Público e agora o doutor tem essa responsabilidade de saber se houve o possível crime de prevaricação. Só pra contextualizar quem está em casa, a Ete Vargem Limpa, todo esse processo começou em 2013 na gestão ainda do ex-prefeito Rodrigo Agostinho, depois do Gazeta e agora na gestão da prefeita Suellen Rosin. O que o Ministério Público e também a Polícia Civil quer entender agora é a participação de todas essas pessoas, inclusive duas empresas que participaram desse certame na época. Tem um ponto importante que é, a gente vai ter que voltar um pouquinho, em 2020 foi aberta uma comissão especial de inquérito na Câmara de Vereadores que já apurou e agora esse processo também está nas mãos aqui do gentilmente competente doutor Adriano Joaquim Guedes Cres, que era delegado lá de Pedreneiras e agora está aqui com a gente em Bauru, é uma alegria conversar com o senhor e o senhor já assumiu aqui com a grande responsabilidade em analisar esse processo, nós estamos ao vivo, Alexandre Colim é o apresentador. Boa tarde, Alexandre Colim, é uma imensa satisfação estar podendo falar com vocês, estou à disposição. Doutor, me conta uma coisa, são dois processos que andam em paralelo, a Câmara Municipal, o senhor não tem nenhuma participação mais do inquérito da Polícia Civil, é tudo muito novo ainda. Isso, foi instaurado esse mês, mas no que tange a comissão especial de inquérito que apurou os fatos administrativamente, eu já solicitei cópias para o presidente da Câmara e eu vou instruir o meu feito com tais cópias. Doutor, me conta uma coisa, algumas pessoas podem ser ouvidas, é um inquérito vasto, muito grande, como é que fica agora? Isso, a partir da semana que vem nós iniciaremos as intimações, onde iremos ouvir. O representante legal da empresa responsável pelo projeto da obra, o representante legal responsável pela execução da obra, servidores do DAE e da Prefeitura Municipal. Doutor, quando a gente fala em crime de prevaricação, é quando algum servidor público retardou ou deixou de cumprir a sua obrigação, é isso? É justamente isso, nós vamos analisar se houve o retardamento por parte de algum servidor, se houve essa conduta dolosa e acabou contribuindo para o atraso da conclusão dessa obra. Se isso for constatado, possivelmente ele vai responder por esse crime. Isso, exatamente, um crime que possui uma detenção de três meses a um ano. Doutor, é tudo muito novo, o senhor já disse isso para a gente, esses depoimentos sendo colhidos, o senhor vai fazer toda uma análise e, se for preciso, vai depois pedindo para que novas pessoas venham depor aqui também. Isso, no decorrer da investigação, com esses depoimentos efetivados, com a CEI em mãos, inclusive eu acionei perícia técnica para o local dos fatos, vai ser realizada semana que vem, porque eu quero saber em que fase está a execução dessa obra e, a partir daí, eu consigo angariar novos testemunhos e novos investigados. Doutor, obrigado pela sua participação. Esse é o doutor Adriano Joaquim Guedes Cres, delegado da Polícia Civil aqui de Bauru, que conversou com a nossa equipe ao vivo e que agora tem essa missão, entre várias, de trazer uma resposta à população. Eu acho, doutor, que a parte mais interessada nisso tudo é a população, porque a gente está falando de dinheiro público. Isso, veja bem, a conclusão de uma estação de tratamento de esgoto, ela, em sua totalidade, ela resolveria o problema de coleta e tratamento de esgoto em Bauru. Está aí a importância de uma obra desse tamanho. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Boa tarde. Coli, então, tudo isso agora segue sendo investigado aqui pela Polícia Civil de Bauru e, agora, a expectativa é que, se houve esse crime de prevaricação, essas pessoas sejam ouvidas, esses depoimentos colhidos, até uma perícia vai ser feita para que, se alguém acabou aí tendo essa atitude, durante todo o processo de construção da estação de tratamento, possa responder. Até porque, como eu disse aqui, o mais interessado em tudo isso é a população de Bauru, o dinheiro público da nossa cidade e também do governo federal, que veio para a execução dessa obra. Qualquer novidade, a gente traz aqui no nosso Balanço Geral. Lembrando, Colim, já antecipando aqui que, na segunda-feira, a Câmara Municipal vai analisar esse projeto. A CEI, ou melhor, a ETE, já passou por cinco comissões, está na última agora, a de fiscalização e controle. E, ontem, eu estive lá, inclusive, na segunda-feira também, conversei com alguns vereadores e bastidores políticos. O que eu tenho é que, na segunda-feira, a estação de tratamento, a ETE, a concessão, ela pode ser votada. Esses são dois processos que tramitam paralelamente. A Polícia Civil é um inquérito policial e, agora, na Câmara, a gente fala da concessão da estação de tratamento de esgoto, só para quem está em casa entender.